e olha só meus queridos a gente com certeza a maior vantagem de você colecionar algum tipo de item em algum tipo de item colecionável é o investimento né gente é saber que ele com algum tempo né se ele tiver mercado se ele for um item que tenha relevância ele vai se valorizar a cada ano e isso gente na numismática não é diferente né nós temos aí moedas aí com valores numismáticos se valorizando né e se tornando aí cada dia mais raras né e mais escassas no mercado que possibilita elas terem um valor de comércio aí a cada ano bem bem interessante e é sobre isso que a gente vai conversar hoje sobre uma moeda que se valorizou muito na numismática é uma variante que é muito rara e que com certeza a gente tá valendo muito mais muito dinheiro se você tiver ela então bora para o nosso vídeo de hoje já deixa o like se inscreve no canal e ativa o sininho bora conversar fala meus queridos tudo bem que você sumiu pessoal sejam muito bem-vindos ao canal das coleções numismática em foco meu nome é pablo leão e trago aqui conteúdos relacionados a numismática deixa eu tirar o fone aqui gente galera seguinte se você é novo no canal e curte esse tipo de conteúdo seja muito bem-vindo ao nosso canal eu trago vídeos aqui praticamente todos os dias né o nosso encontro aí é a partir de meio-dia no nosso canal então não esquece de estar ativando as notificações para não perder né não perder nossos novos vídeos né vai que é uma moeda que você tem você quer saber valores quer saber informações então ativa o sininho é gente seguinte hoje a gente vai falar aqui de uma variante eu considero variante vigente o que é variante são moedas que em algum tipo do lado processo tiveram algum tipo de correção né ou foram fabricadas de alguma forma que não é apresenta o modelo original beleza variantes são diferentes de moedas com erro de fabricação viu gente erros de fabricação geralmente não são planejados já variantes geralmente são planejadas né e uma das principais variantes da numismática gente é essa moeda de hoje que a gente vai falar que é a famosa moeda de 100 réis de 1882 com a variante de data emendada sobre a raríssima mil réis 1872 gente o seguinte o último vídeo que eu tinha feito dessa moeda a gente foi lá em meados do início do nosso canal né gente eu nem tinha ciência ainda do que era numismática não tinha ciência do que era valores e muito menos do que eram moedas né gente foi o início do canal foi o início de tudo é e aí eu fiz esse vídeo né foi um a minha primeira edição do bentes que eu tinha né que na época até a quinta edição hoje nós já estamos aí na sétima edição do livro bentes e é o único catálogo pelo menos que eu conheço que existe essa variante de 1872 da data emendada gente de lá para cá como eu falei para vocês no início do vídeo né gente colecionar é investimento colecionar moedas é investimento nem todas as moedas gente não se engane moedas antigas não quer dizer que são moedas que tem que vale muito dinheiro né gente o fato de ser antigo né não agrega muito o que agrega muito na numismática é a questão da lei da oferta e da procura e principalmente do comércio moedas com tiragem baixa né moedas com algum tipo de variante rara moedas com algum tipo de erro de fabricação isso agrega valor numismático mas principalmente moedas com edição fabricação tiragem muito baixo e essa aqui gente com essa variante eu tenho uma moeda gente a dita cuja essa aqui ó olha só galerinha a nossa moeda de hoje vai ser essa aqui gente ó sem réis de 1882 recunhada né ou com a data emendada sobre a 1872 gente para quem não sabe a moeda de 1872 é uma das moedas mais raras do período imperial do brasil é a quem diga que foram fabricadas apenas sem sem cópias né a quem diga que essas moedas não chegaram nem a circular no comércio né mas todos os modelos que eu vi até hoje de 72 são moedas que estão em estado mbc no máximo soberba então isso significa que elas circularam em poucas em poucas quantidade quantidades né mas circular e circularam né e a quem diga também que a moeda de 1872 a raríssima foram moedas aí de de ensaio monetário mas essa questão de ensaio monetário eu duvido muito gente já que elas circularam né mas muita gente defende essa tese beleza mas a gente vai falar hoje gente dessa belezinha aqui gente ó de 1882 gente seguinte se você tem muita dessas moedas aqui gente ó sem réis sem réis imperial alguns detalhes são muito importantes falar nessa moeda gente sem réis imperial e fundo liso beleza gente tem que ser imperial não é republicana e tem que ter fundo liso não fundo linhado gente não confunda tem que ser fundo liso beleza é tá aqui gente ó essa mostra aqui que eu tenho aqui que está em estado de mbc é uma moeda muito linda viu gente ela tem cerca de 27 milímetros de tamanho cupro níquel e tem um bordinho muito liso esse modelo aqui que eu tenho gente está em estado mbc é muito importante lembrar disso aqui nós temos o lindo brasil imperial né gente aqui né sfera nila brasil imperial a coroa do império ramos aqui de tabaco de café sempre unidos por um laço nós temos aqui as legendas né império do brasil e aqui abaixo a parte mais importante e mais interessante da moeda é a parte que vocês vão correr atrás para saber se a de vocês tem essa essa variante gente seguinte então vem nessa data aqui gente ó 1882 vocês vão buscar eu espero que no celular a gente esteja focando bem vocês vão buscar esse segundo numeral 8 aqui ó também é que o segundo número 8 vocês vão verificar se a ponta do 7 gente está aparecendo aqui abaixo ou do lado né do do número 8 para você identificar essa variante gente é praticamente é muito importante a utilização de uma lupa lupa beleza porque a gente ó deixa eu pegar essa lupa aqui ó e também né gente ó e como vocês podem ver existem uma pequena essa um pequeno excesso de metal e no segundo oito no terceiro oito né gente do da data no terceiro oito da data para não confundir vocês isso gente é o número 7 ou seja essa moeda foi recunhada né em cima da raríssima mil oitocentos e setenta e dois então é obrigatório né gente que vocês tenham uma ferramenta chamada lupa que essa belezinha aqui né gente que é encontrada aí tem qualquer lojinha né gente qualquer lojinha aí de 1,99 né nessas lojas aí de artigos né de de que tem de tudo né vocês encontram essas lupas né que é um artigo aí essencial para quem pratica numismática viu gente olha aí gente o excessozinho de metal é no terceiro numeral né no número 8 isso gente é a variante de de mil oitocentos e oitenta e dois né data emendada gente seguinte embora que os seus valores gente que essa moeda se valorizou muito muito mais muito mesmo bora aqui os valores atualizados dessa belezinha e olha só meus queridos já estamos aqui no livro mente gente seguinte já pensou você ter essa moeda de mil oitocentos e oitenta e dois com a variante nesse estado de conservação aqui gente deixa eu pegar foco galera saca só a pátina dessa moeda gente lembrando sempre que as moedas que são ilustradas no livro bentes são moedas reais viu gente olha só esse modelo de 85 gente flor de cunho né gente praticamente flor de cunho e o principal né gente com pátina a rapaz mas moeda de cubo níquel não adquire pátina você que tá enganado viu adquire sim e são pátinas muito mais muito bonitas podem ver aí show de bola né gente cara seguinte tá aqui nossa belezinha de hoje e ela estado normal gente começa aqui ó como essa moeda aqui ó estado normal sem nenhuma variante né tá custando hoje cerca de 35 reais mbc 400 reais soberba e 1.200 reais flor de cunho existe exemplares dessa moeda gente flor de concepcional pablo que é isso cara flor de concepcional gente são moedas geralmente certificadas encapsuladas por grandes centros numismáticos beleza geralmente estão na mãozé nas mãos de grandes colecionadores do brasil e do mundo gente seguinte a nossa variante de hoje essa aqui ó data emendada sobre a moeda de mil oitocentos e setenta e dois que essa moeda aqui gente ó galera seguinte seus valores 35 reais mbc 400 reais soberba e gente mil e duzentos reais flor de cunho e praticam os mesmos valores também se tiver é certificada né é encapsulada né que é três mil e quinhentos reais são seus valores gente como vocês podem ver são os mesmos valores isso significa o que gente que praticamente existem a mesma quantidade que foi recunhada e a mesma quantidade com o tipo de fabricação normal isso é muito bom gente ou seja você pode ter qualquer um dos dois modelos ou até os dois são modelos gente realmente cadastrados podem ver aqui ó eles apresentam número de resisto no livro bentes então como eu ensino direto para vocês né gente a gente vai aprendendo junto procurem ter ó uma moeda de cada tipo essa aqui é fundo linhado e essa aqui de baixo gente ó é fundo perdão gente essa aqui é fundo liso e essa aqui aqui embaixo fundo linhado beleza procurem ter ó um de cada tipo uma dessa dessas datas aqui e uma dessas datas aqui belezinha gente galera espero que vocês tenham gostado como eu falei para vocês né gente e verifique se você tem essa moeda aqui ó de 82 e verifique se vocês têm ela com esse tipo de variante aqui sobre a moeda de 1872 depois de você verificar se você tem verifique o estado de conservação olha só a diferença dos valores belezinha gente espero que tenham gostado né desculpa se o vídeo ficou um pouco extenso eu acho que eu mereço o like né gente deixa o like para tá fortalecendo nosso canal para que outras pessoas vejam nosso conteúdo grande abraço fiquem com deus valeu fui